Oi pessoal, hoje é dia de desafio! Com papel e peto sal! De novo, gente! E o que a gente vai fazer hoje? Brincar com o Pula Rato! Pula Rato! Esse jogo é muito divertido, né pessoal? Ele é que nem o Pula Pirata, né? É! Só que em vez do Piratinha, quem pula é o Rato! Vai ser bem divertido, pessoal! Então vamos lá! Desafio da Manu e do Pepe! Hoje é dia de desafio no nosso canal, pessoal! Isso mesmo, gente! Com um joguinho bem divertido chamado o que, Pepe? Pula Rato! Pula Rato! É esse joguinho bem divertido, né? Ele é que nem aquele Pula Piratinha que a gente já fez vídeo, né? Tá aqui nessa bolinha o vídeo! Ó pessoal, pra fazer o Ratinho pular, Você tem que espetar esses garfinhos no feno, tá? Ó, puff! E quando ele pular, Daí a pessoa vai perder! Gente, quem fazer o Rato pular duas vezes Paga o Mico! Paga o Mico! E quem fizer o Rato pular menos vezes Ganha o Prêmio! Ganha o Prêmio! É bem legal! A Manu é a grande campeã desse desafio, né gente? E... Hoje eu vou ganhar! Eu! Eu, Papai Produção! Tá bom começar, gente? Tá aqui o nosso ratão! Rato! Daí aqui temos vários espetinhos Pra cada um! Tá? E quem sempre começa? O mais novinho! O mais novinho! Então vamos lá! Aê! E agora faça pra quem? Papai, pode ser? É! Pode ser por isso! Pode ser? Olha lá, pessoal! Sortei esse garfinho, Daí você vai espetar onde você quiser! Eu vou chegar! Tá perdendo! Tá perdendo! Eu não acredito de novo, gente! Que tomei o maior susto! Olha esse ratinho safado! Mais uma vez! E você perdeu! Mais uma vez eu perco! Meu Deus, gente! É o primeiro que eu coloquei! Quem perdeu começa, né? Ah, eu vou botar ele do lado! Não vou colocar perto da cabeça dele não, hein? Vou botar aqui embaixo! Ah, agora é a Manu! Pronto! Ufa! Nossa! Nossa! Vamos lá! Vou botar bem atrás, ele! Eu vou espetar ele! Vem pelo bumbum! Ah, vai! Vamos lá, irmão! Então, sim! Gente, olha esse ratinho que queria pular mesmo! Olha quantos! Nossa! Só faltava um aqui! Só faltava três só! Olha! Tem esses dois e esse daqui no pacotinho ainda! Olha! Tô ganhando! Meu Deus! A Barul tá ganhando de novo, gente! Ok, vai! Então, começa! Isso! Vamos lá de novo, hein, gente! Vou pegar aqui em cima! Vai! Eu vou, pessoal, eu vou colocar aqui! Bem embaixo da outra, aqui, ó! E aí, você tá torcendo contra essa? Eu sei! Segura! Segura em cima! Todo mundo perdeu! Todo mundo perdeu mesmo, gente! Que susto que eu tomei! Eu nem tomei o dentí! Agora, o próximo que o rato pular perde! Todo mundo tem um, pessoal! Quem perdeu, começa! A Barul! Eu espero que não pule, né? É, pessoal! Agora, quem? Nossa, o papai tem mais do que a gente! E agora? Será que a Manuque vai perder pela primeira vez, gente? Uia! Que susto! Eu pensei que ia ser agora, Manuque! Ai, eu acho que o pedro! Ai! Eu acho que o pedro do papai vai perder! Espero ser essa, Bebê! Ih! Agora é a Manu! Tem, tem! Manuque! Agora é o Pebê! Ai! Ai! Meu Deus, vocês são muito sortudos! Olha só, gente! Só tem mais um pra cada um! Só tem mais quatro, gente! Você vai perder! Você vai perder! Ai, meu Deus do céu! Ai! Ai, não tem nenhum embaixo, mas eu queria ir no debaixo! Acabaram os debaixo! Ai, gente! Seja o que Deus quiser! Agora é a Manu, é o último da Manu! É o último da Manu! Ai! Meu Deus do céu, gente! Que emoção! Só falta um do Pebê e um do papai! O Pebê vai perder! O Pebê vai perder! De novo! O papai ficou com o último! Nem sei onde está! Ai, está aqui, gente! Eu não acredito! Eu não acredito que eu fique com o último, gente! O papai perdeu! O papai perdeu! Que novo! Você não fez! Eu sempre perco nesses jogos de desafio! Eu vou fazer um jogo bem difícil agora no próximo, tá? Só para eu ganhar! Não brinca! Gente, eu me diverti! Obrigado! Foi bem legal! Eu adorei esse pularado! Deu cada susto! E aí, vai pegar o mico! Ganhar não! Pagar o mico, né? Pagar! Eu vou ganhar com o mico? Vai ficar aqui que nem a Sofia! Pagar o mico! Vamos lá, chama a produção! Produção! Eu sempre esqueço! Eu sempre esqueço! Vamos lá, então! Vamos lá! Ai, gente! Eu estou cansado de perder, hein? Eu espero que tenha um mico bem fácil hoje! Porque eu não consigo mais dar mortal! O papai está com as costas bem doídas, né? Estou velhinho! E... E eu não quero dançar também! Vocês lembram que eu já dancei? A música Del Chan? Ai, gente! O que será que eu vou pegar agora, hein? O que será que é? Ai, meu Deus do céu! Gente, vocês sabem, né? Que esses micos aqui, além dos que a gente escreveu, os que vocês dão sugestão aqui nos comentários, a gente põe aqui! E se a gente escolher um de vocês, a gente fala o nome, tá? Ah, é bem legal, né, gente? É! E eu vou pagar o mico hoje! Gente, eu não acredito! O que é? A Viviana é parecida do barbinho para passar o batom! Tá aqui! Passar batom, gente! Não acredito! Não, eu não sei passar batom, a Manu vai ter que passar! Eu vou passar você! Então troca de lugar vocês aí! Gente, passar batom, eu não acredito em mim, que é essa, Viviane! Eu preciso tirar o óculos? Eu nem sei! Não! Ai, meu Deus! Limpa a boca! Tem que passar com a mão! Ai, meu Deus! Abre! Pronto! Ai, gente do céu! Pelo menos é o batom da Frozen, né? Tá bonito que essa! Fica aí, bonito? Sim! Eu vou ter que dar um beijo na bochecha de vocês agora! Vocês! Né, pessoal? Eu passei o batom, tem que dar um beijo na bochecha! Esse ladinho! Olha que lindo! Ai, que lindo esse beijo! Agora o Pepe, vem cá! Pepe não quer! Chato! Então tá na boquinha! Dá mais um, dá mais um! Tá manual! Ah, que lindo que ficou, gente! Esse foi o nosso desafio da bala do Pepe! Que é o Mico! Prêmio! Que Mico e prêmio? Prêmio, prêmio! O nosso prêmio! O seu prêmio foi um beijo na bochecha, né, pessoal? Ele tá do seu ladinho! Meu ladinho é o bode do Mico! Ah, eu enganei eles! É claro que tem prêmio, né, gente? Pra quem ganhou! Só que ninguém ganhou hoje! Empatou! Não, a gente se ganhou! Vocês dois vão ganhar? E eu não vou ganhar nada! Não, a gente vem! Dá um pra... Ah, você sabe que eu posso! Eu vou dar assim pra você! Assim pra mim! Vou dar um pra você aqui! Obrigado, gente! Então vamos dar tchau pro pessoal antes? Pessoal, muito obrigado por nos assistir! Obrigado pelo carinho dos comentários, dos desafios, né? Tchau, pessoal! Tchau, gente! Até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Beijo, beijo, beijo! Tchau, tchau, tchau! Beijo, beijo, beijo! Tchau! Você é árbitro! Eu é árbitro! Dá um beijo! Dê um beijo nele! Tchau, gente! Tchau, tchau! 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 Obrigado.